Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui se faz sua vida digital Eu sou Flávia Flores e hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pra vocês Que é como compartilhar o seu post no Stories, tá? Isso gente, é uma estratégia que ajuda muito no engajamento, tá? Ajuda a aumentar o seu alcance, porque tem muita gente que olha o Stories mas não vê o Feed Então é importante que vocês façam, é bem facinho de fazer, tá? Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender, tá? Já peço que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Deixe seu like e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Fala aí pessoal, então hoje eu vou ensinar pra vocês como compartilhar o post nos Stories, tá? Isso gente, pra quem não sabe, ajuda muito no engajamento Porque tem muita gente que não consegue ver sua foto no Feed, entendeu? Que o Instagram não entrega Então as pessoas é bem mais fácil ver o seu Story, né? Porque quase todo mundo passa pelo Story Eu particularmente vejo muito mais Stories do que foto no Feed Então é uma coisa que vai te ajudar muito no alcance, tá? Vamos lá, primeiro eu vou compartilhar uma foto minha, tá? Você vai apertar, né, no post que você quer compartilhar Vai apertar no aviãozinho Adicionar publicação ao Story, tá vendo? Aí aqui você pode deixar em formato de post ou em formato normal É... você pode... uma coisa interessante também É você sempre fazer alguma coisa que chame a atenção, né? Botar um GIF, ó... um clique aqui Ou uma CTA, uma coisa que seja legal pra pessoa interagir com você, né? É... você pode salvar, pode botar uma escrita Mudar as fontes, ó... mudar a cor também, tá vendo? Pode fazer todo o processo normal E aí depois é só apertar aqui que você vai enviar Quando for o Reels É a mesma coisa, tá? Quando for o Reels Você vai apertar no aviãozinho Vai botar adicionar o Reels ao Story O Reels é o Marquês do Reels É você tirar a música E cobrir o Reels, tá? Porque... vamos lá, calcula comigo, né? Se a pessoa já tá vendo o seu Reels por aqui Não tem pra que ela clicar, né? Pra ver no seu perfil Então o macete é você pintar tudo Apagar só um pouquinho Isso vai deixar a pessoa curiosa E vai fazer ela entrar no seu perfil Pra ver o seu Reels, entendeu? Então ela vai clicar aí E vai ter como ver Porque se você já deixar com fome Com tudo que tá passando A pessoa não vai ter curiosidade nenhuma, né? Então eu vou postar aqui pra vocês verem como fica, ó É... sempre... eu sempre pinto Eu sempre deixo uma coisinha bem bonitinha, né? Ó, vou deixar aqui Eu pinto e apago um pouquinho Só pra gerar uma curiosidade, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser Se você quiser escrever Se quiser fazer qualquer outra coisa Ó, eu vou mostrar pra vocês Tá publicando Foi aqui, viu, gente? Agora, ó, é só eu clicar em cima Que vai aparecer, tá vendo? Então é uma coisa bem legal Não importa o que você coloque aqui em cima Que a pessoa vai clicar e vai direto pro seu Reels Ó, vai direto pro meu Reels agora Tá vendo? Então é uma coisa muito interessante Ajuda muito no engajamento Quando você quiser compartilhar de outra pessoa É a mesma coisa, tá? Você vai entrar no perfil da pessoa Vai clicar na foto que você quer compartilhar dela E vai apertar no aviãozinho E apertar no mesmo lugar E aí você pode editar do jeito que você quiser também, tá? Pode fazer uns desenhos Pode botar um GIF Pode botar música, ó Tá vendo? Música também Então, tipo assim É uma coisa bem legal É, ajuda muito no alcance, tá? É importante que vocês façam isso também Usem, eu sempre falo, né? Usem as ferramentas do Instagram Aí isso vai ajudar vocês a crescer E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Que vocês tenham gostado Obrigada pela atenção de vocês E até a próxima Música